Começando mais uma partida entre Alindo e Petronio Vai ter minha vida Esses caras Vai ter que curar Não vai ver Não vai ver Não vai ver E a moleque é só uma rede por uma hora Vai sair a gavetinha aí Para Alindo sair matando A sua Vai sair a gavetinha lá A sua Vai sair a gavetinha Vai sair a gavetinha lá Bota uma sacolinha 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 Cadê a gavetinha? Aqui ó Aqui ó A partida continua Arlindo e Petronio Petronio e Arlindo Olha aí pessoal Arlindo Abriu Abriu Cabeça Tchau Bele Deixa eu rolar aqui ovo, hein Pegou a galera aí Betronio Deve aí Olha o vídeo! Você tá mais na copinha ou não, seu velho? Não sei lá, não vai lá não, velho. É, dois mestres, toma uma bola. Aí é, libertário. O arinho não dispensa, não tão forte. Ih, você tá trabalhando aí, o que você fazia? A partida continua. Não tem jeito. Não, não é, velho? O pessoal jogou uma bola difícil, mas não deu certo. Não deu certo, não deu certo. Fazer me sentir pior com o carinha. Jogou bonito, mas não conseguiu matar. Jogou bonito, mas não conseguiu matar. Além do Zé perdendo. Ajudando petrônio. Nada, ajudando nada. A partida continua. Olha o jogador lindo, olha. Bem jogada. Opa! 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 Ajuda pega a bola, hein. Opa! Ajudando que você não ganha o jogo, Armin. Uma jogada. Opa! 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 E o jogo continua. Opa! 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 É... Opa! Opa! Eu vou dar uma sinuca! A partida continua E está difícil porque o AIS está na boca Está com o pé na bola Eu não posso matar Essa bola não Essa partida está disputada Vou até levantar para ver aqui O Gilberto é difícil Nossa Ao vivo Não pode matar o AIS Matar é grande É, mas o jogo está de pita ainda O jogo está aberto É uma vacilada E uma dançada É uma vacilada e uma dançada Não deu sol, tá lindo Vou tirar uma bola dele Porque realmente o jogo está aberto É, o jogo está difícil O jogo está difícil O jogo está difícil Está aberto Aperto É, Rorne É um jogo completamente complicado Porque tem duas gols na porta, né Exatamente Se o Petrões mata, ganhou Se não, deixe Errou, Petrões E defendeu Deu sinuca É um jogo É um jogo Defendeu Vai ter jogo de mais O jogo continua É um jogo de título O jogo onde vai ter que ter jogo É um jogo de título É um jogo de parceria Morrer de coração É uma partida É uma partida Bem jogada É uma partida É, no final Fizou matando uma bola E perdeu o jogo, né Fazer o quê? Aí, Pai É a conversão do jogo O jogo está ativado Eu Tenho que a primeira bola Matando uma bola Que está na bola Passando a outra Mas aí não deu certo De repente Eu Tenho que a bola Que ele está na bola Deu certo E veio o jogo O jogo Continua a outra É a partida Continua O jogo continua Vai para você Juntos e Juntos Que é o passado Ele tem Ei, eu vou gravar Mais um aqui Eu vou lá Vou lá Eu vou lá Eu vou lá